Fala galera, bem-vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming Fala galera, bem-vindos a mais uma live aqui no Brasil E Pokémon Cristal, e aí agora eu tô voltando com Platinum Mas logo depois a gente vai pro Cristal E eu quero fazer hoje ainda um 5 Bingo Run Minha primeira 5 Bingo Run Eu fiz duas Bingo Runs de Cristal Offline Tô confiante pra fazer uma 5 Bingo agora Vamos ver Se a gente conseguir um bom tempo A gente faz uma com o Hawker E depois, que é um Speed Run de Pokémon Cristal A gente pode fazer com ele depois Bom, mas agora não é Run, não é 5 Bingo Não é nada disso É Nuzloc É Random É Pokémon Platinum Ah, as pessoas lutam dentro do Do centro Pokémon, olha isso É, eu ia falar que eu nem lembro A gente parou Que a gente tem que fazer como é que tá nossos Pokémon Vamos torcer pra dar todo mundo bem, né? Se não, a gente tá cagado E a gente já tá cagado aqui, já, ó E eu tô cagado aqui É, putz Rock Slide, né? Rock Slide, acho que a gente resolve aqui O problema com o bicho Estompada nele, deve resolver também Já era Eu, hein? Bom, enfim Nosso time, vocês veem aí nas Pokerbolas Aqui abaixo da tela principal As regras, você vê aí do lado E o que que a gente mexeu na Room Você consegue ver aí no nosso... Ponto de exclamação Random Platinum, tá? Os Pokémon que estão no box Estão na esquadradinha As insígnias que a gente tem Estão aí embaixo Nós temos 3 de 8 insígnias, tá? É... Bom, vamos continuar a viagem A gente tem ginásio nessa cidade Se eu não me engano É, a gente acabou de chegar na cidade A gente nem... É, a gente tem ginásio Sim, o ginásio tá aqui A gente nem explorou essa cidade Vamos explorar Vamos ver o que a gente consegue por aqui Cidade de Pastoria Qual é, qual foi? Nada ali Você qual é? Vamos pegar essas berries aqui Tem nada no chão aqui Qual é, qual foi? Ah, ele já falou com você E você Ah, tá Aqui é o carinha que a gente dá uma... Um hard scale pra ele Ele ensina qualquer movie Que a gente deixou passar Quando a gente tava treinando Pokémon Então, beleza Nenhuma novidade aqui A gente não tem hard scale Talvez a gente tenha uma Se eu peguei o macho e o fêmea de combi Não Ele vai dar um macho brace Se a gente mostrar pra ele É, mas a gente não tem combi não E a gente já tem macho brace Então Blá, 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 blá Blá, 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 blá Deixa eu arrumar meu microfone Deixa eu arrumar meu microfone Opa, tá tudo bem, tá tudo bem Não morri não Segue tudo bem Tudo bem Vamos ver aqui Vamos ver aqui então Blá, 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 blá Vamos me dar uma berry Então me dá aí, mano Ah, beetle e berry É tanta berry aqui Que hoje em dia Que não dá nem pra saber O que essas berries fazem, né É, pra cá acho que a gente sai da cidade, né É, e aí pra baixo tem aquela torre, é isso Eita, não, pra cá a gente não veio não Esses caras vão voltar com nós Melhor ficar quieto aqui Volta pra cá Tem que dar alguma coisa no chão aqui Opa Um revive inútil pra gente A gente não pode reviver Pokémon aqui Qual é a qual foi? Vamos vender Um big pro Propel, repel, repel, sunstone Red shark Essa porcaria aqui Olha o Macho Brace A gente já tem Macho Brace aqui, ó Não precisa de Macho Brace, não Vamos vender isso aqui também Life Orb Perigosíssimo usar Life É muito Eu gosto de Life Orb Pro competitivo online Mas Usar Life Orb Aqui no Numa run Perder um oitavo de vida Um dezesseis avos de vida por turno Não dá A gente não vai mexer com EV Não Vamos vender esses dois A gente não precisa de Power Items Não vale nada isso aqui Mas vai embora também Explates a gente guarda A gente guarda Vamos guardar Não sabe se a gente vai pegar um Pokémon que evolui por felicidade, né? Putz, a gente A gente não vai usar a Rain Dance Também numa Run Us Lock Sabe, Bladesco, o que é isso? Vai pro inferno É, né? Vende os dois Vende um Vende um Vende um Vende um Vem, vem, vem Você pode usar Pokébola Quando a gente tem de Pokébola Ah, a porra da sua avassa de Pokébola Temes Deixa Bom, tem uma teme aqui Que a gente não vai usar também Mas deixa nesse aqui Bury a dar com pau Eu não sei nem que vai usar com essas Bury X Defender Vai pro inferno Vem, vem Venerável Quando a gente tem de Eu nem vi Quando a gente tem de Super Potion, por exemplo Vem 13 Vamos fechar Vamos fechar 20 O que é 20, então? Antidote tá como? Fechar 10, né? Fechar 10 Antidote Barless Hill Fechar 10 Awakening 10 Burn Hill Fechar 10 também Eu fui já tudo 10 Esse carinha aqui Ice Hill Escape Rope 4, tá bom Mas vamos fechar 5 Repel Repel vale pônei Uma super repel, né? Fechar 10 também Beleza E você faz o que, mano? Você vende o que? Você vende... Você vende o que? Quick Ball? Olha, olha, olha Um Wicker Pokémon No Wild Vamos levar umas 5 dessa Desk Ball Não, peraí Vamos levar umas 5 dessa Nest Ball Também Tá bom Agora tem Poké Ball É diferente Já foi Foi Qual foi? Pode você virar um Korgunk Olha, olha, olha Ah, ganha um White Fluff Pófens mexe com IV Porque a frase desse cara aqui É uma frase de IV, né? Quando o cara tá testando IV de Pokémon E aí ele falou que o Pokémon não é bom Que tinha que dar uns Pófens Onde é que isso aqui vai me levar? Eu não sei não Entendi Rota 203 Ah, a gente chegou na cidade por aqui Tá A gente veio daqui Ixi, peraí galera Tchau 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 Pá, devorta E aí, bom, não tem muito o que fazer aqui, a não ser grindar os pokémon que estão abaixo do level, né, Najas, Lick e Aragog, ou ir pro pau com o Ginásio, vamos ver o que o Mano faz aqui. Ah, você é um raptor, você está sem sorte, e ainda quer dizer, foi pra Vailstown. Eu sei, eu fui lá e eu encontrei com ele, ele saiu de lá em Vailstown. Vailstown foi quem a gente derrotou já. A gente desceu, teu resort e tal. Ao invés de vir pra cá, a gente deseja dar a volta pra cá. Agora tem que dar a volta pra cá. E aí a gente tem que vir pra cima, eu acho. Vailstown a gente não foi. Porque o Mano aqui não quer lutar com a gente, quem a gente faz pra lutar com a gente? Nossa, eu joguei esse jogo faz cento anos e foi uma vez só. Nem foi esse, acho que foi o Pearl. O que que é aqui? A Zona do Safari Tem safári aqui, ensinou? Não sei se a gente pode jogar safári no Zlock. Tem safári aqui. Teoricamente eu posso capturar um pokémon, né? Na zona do safári é uma nova zona, uma nova rata. É, acho que pelas regras a gente poderia capturar um pokémon ali. E aí? 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 Vamos tentar pegar 5, só pegar aquele aplicativo do Pocket lá, e é o do Release neles nos outros, só isso no Ranch a gente vai poder ficar. Como é que inferno esse Sand Slash aqui, boa, beleza, mas a gente não vai poder usar ele para nada, acabar nossa Safari Ball a gente vai poder, aí mais um Sand Slash, pegar mais 2 Pokémon aqui, essa área quer ser legal hein, pegou uma comida e fugiu, insolente, falta mais um né, Cricketot, pronto, pegamos 5 né, não dá para acabar com isso, aqui o Retire, Beleza, agora vamos lá no Pokémon Center, Ah, um desmoronante no nosso time, não é ruim, não é ruim, não é ruim, eu acho que a gente pode tirar o Lick Lick, Nossa, a gente tem uma de Tite, pode crer, Será que a gente tem que, é igual a primeira geração que você tem que entrar no Safari e resolver coisas ali né, para continuar a história? Tantena! Olha aí. Olha como é que é esse no ranch aqui. Como o Raystorm ele ganha HP, a gente tem Byte, a gente tem Icewind, Headbutt, Byte, Icewind, Protect. Será que tem alguma coisa que a gente pode dar pra ele aqui? I, Feast, Macho, Ray, Sex, Shares, Sons, Capron, Nath, nem nada, né? Ah, Barry, de repente, sei lá. Deixa eu arrumar aqui o nosso layout. Bom, o Leaky Leaky, então, está no box. E aí a gente pegou um Snow Rant. Não é Snow Rant, é Snow Rant. Snow Rant. Ok, o nosso layout está certinho. Beleza Ah, agora eu sinceramente não sei o que eu tenho que fazer aqui Pra liberar o O ginásio, né Falou que o mestre de ginásio daqui De pastoria Tá em Valston Só que eu vim de Veilston Aquele flyzinho, né A gente andou bastante o mapa, né Devia ter um flyzinho aqui O que eu vou fazer? Vou dar a volta por aqui Que a gente tem os treinadores pra derrotar A gente aproveita e faz um grind nesse time Que entrou nesse Pokémon Que entraram agora no nosso time Aqui pra cima Nada, né Só um Pantanal Talvez tenha um item escondido no chão aqui Mas eu não vou mexer nisso Vou pegar aqui mais um As berries Tem muita berry que não faz nada, né Essa é a verdade Eu acho que a gente tá sem cut, né Quem tem cut? Era o leak leak, né Era o leak que tinha o cut Não, o truck Leak tem rock smash Ah, tem que usar a bicicleta, né Pra passar por aqui Se fosse mais fácil Se equilibrar aqui A bicicleta, né Ué, como é que vai aquilo ali? Tem por baixo, eu acho Big pearl Big pearl Fleshblade Splash Plate Nideconha Naja Será que aguenta ele? Tentar Parece um Takara Boa não, hein? Parece um Takara Boa não, hein? Paralisar ele Pra já ficar mais safe, né? Vamos tranquilo Chumbo trocado não dói, é isso aí? Olha só que dano, né? Que coisa... Que coisa horrível É, não vai dar pra... Essa luta aqui não tá com uma cara boa não, hein? Se o Crunch não deu nada, eu não acho que o Acid também vai... Vai resolver, pra falar a verdade, hein? Ixi... Nada bom aqui, nada bom, nada bom Olha lá É, isso que foi crítico, né? Hum... 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 Olha... Perigo, hein? Esse Swampert aqui contra o Balrog... Perigoso demais isso... Vai ter que ser o Florencio pra resolver aqui... Mega Drain, vamos ver... 4x de dano e stab, hein? Uma Retinoca, vocês acham? Eu acho que não... É... Vamos recuperar bastante vida... A gente vai tomar um outro Mand Bomb daquele e sobreviver ainda... Boa Florencio, boa Florencio... Vamos resolver isso aí... Se a gente não tivesse recuperado a vida com o Mega Drain... Se a gente não tivesse recuperado a vida com o Mega Drain... E tomasse um crítico nesse Mand Bomb... A gente morreria... Acho que ele só tem Mand Bomb, né? Porque não é possível... Bom, grande abraço pra ele... Mas essa animação de chuva no meio dos negócios... Tá irritando... Sim... Agora sim, vem... Cadê? Vem Balrog e resolveu a parada... Dá um Ancient Power já na cara desse Anforas aqui... Pra ele deixar de ser esperto, né? Rapaz... Sai esperando mais, hein? Eu vou de Fire Fang então, hein? Ah... Estética... Beleza, beleza, beleza... Foi uma batalha legal... Cadê? Perliz Hill, né? Bom... Esse... Esse Pokémon que aparecer a gente pode capturar, hein, chat? Pediot legal... Pediot legal, hein? Legal, legal... Não sei o que eu vou fazer aqui pra capturar ele... Tentar paralisar... E usar um... Um Crunchy... Um... É... É, vamos ver... Ele vai trocar... Ah não... Ele foge! Que pariu! Aqui, de usar essa rota pra... Olha, tinha a Ambrion também, que legal. Porra. Eu não tenho mais aquele King's Rock, né? Eu vendi. Aqui, né? Ele tem... Ele tem Redbutt. Redbutt dá Flint. Tem Bite também. Os dois dão Flint com King's Rock. Nossa, mas eu não consigo dar dano nenhum nesse bicho. Eu vou tentar congelar ele aqui. Olha. Ai, ele desviou. Detalhe de brincadeira. O que que tá acontecendo? É 95 de Accuracy. Não é possível. É 95, não é 50 de Accuracy. Que horror. Olha. Esse bicho tem quanto de HP? Não é possível. Special Attack. Special Defense. Olha isso. 5 níveis de Defense. Eu não consigo fazer nada com ele. Olha. 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 É um Poison aqui pra ver se a gente consegue avançar aqui de algum jeito. Essa XP vai ser dividida em 3. Ninguém vai ganhar porcaria nenhuma. Já ficou horrível. Nossa Senhora. É óbvio. Ninguém ganhou nada. A XP foi uma porcaria. Merda nenhuma. É não. Não é que não. Não é que 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 não é Tchau, tchau.